Uma das técnicas mais conhecidas, quando você estuda sobre lei da atração, você lê lá o livro O Segredo, assiste o filme O Segredo, é o quadro dos sonhos. E é uma técnica que funciona? Sim, é muito bom, porque você vai acostumando a sua mente, basicamente para quem não sabe o que é o quadro dos sonhos. Você coloca, pode ser um quadro na parede, pode ser uma proteção de tela no seu computador, você coloca coisas que você quer alcançar. Então, você coloca um carro, uma casa, enfim, o que você deseja alcançar. Como eu disse, isso é bom? Com certeza. Você acostuma a sua mente com aquilo ali. Agora, existe, vamos dizer assim, uma evolução do quadro da gratidão, e é isso que eu vou explicar para você agora. Eu detalho essa e outras técnicas no meu guia Seu Desejo é uma Ordem. Tem um link aqui na descrição para você adquirir com desconto. Mas, vamos lá. Então, qual que é a ideia do quadro da gratidão que eu vou falar aqui para você? Mas, o quadro dos sonhos, é você ir visualizando ali o que você quer. Ok, como eu já disse, isso é bom. Bom, agora, o que que realmente faz a coisa acontecer? A gente já conversou aqui, você sabe bem, é você trazer o que você quer para a realidade. Ou seja, eu já tenho isso. Não é que eu desejo isso, eu já tenho isso. O que faz as coisas acontecerem de verdade é o eu já tenho isso. Então, essa técnica que eu vou te explicar aqui, funciona melhor do que o quadro dos sonhos. E é o quadro da gratidão. O que que consiste o quadro da gratidão? É você, em vez de pedir, em vez de falar, esse é o meu sonho, você colocar algo que você quer alcançar, mas você já agradecendo por aquilo. Só que existe uma questão ali. Para funcionar melhor, esse quadro da gratidão, ele deve ser feito com coisas que você realmente já possui. Vou colocar um exemplo aqui na tela de algo que eu já usei, um quadro da gratidão que eu já usei, que tinha como objetivo alcançar isso daqui. Um relógio Rolex. Eu já falei algumas vezes aqui, eu gosto de relógio, já trabalhei com isso, já tive uma loja de relógios e tal. Então, tem uma pequena coleção, esse era um que eu queria muito. Então, vamos colocar a imagem na tela aí, desse quadro da gratidão. O que que tem aí? Então, tem o carro, um carro que eu tinha na época, que eu já troquei, mas era um carro que eu gostava bastante dele, era muito grato. Tem aí uma foto de uma fachada de um clube, que era uma coisa que eu quis muito também, um clube aqui da cidade, que não era simples de participar, era uma coisa que eu queria bastante. E tem também, acho que se não me engano, aquela poltrona ali, eu não estou vendo aqui agora, mas se não me engano, é essa poltrona. Então, o que que eu coloquei ali? Coisas que eu já quis e que eu já tinha, e que eu era grato por aquilo. Então, junto com isso, aí é inserido o que a gente chama de o intruso, né? A gente brinca que é o intruso. O que que é o intruso? O intruso é o que você quer conquistar, né? Só que quando você coloca, igual nesse caso, coloca o Rolex junto com outras coisas, isso faz muita diferença, tá? Porque a nossa mente crítica, né? A nossa mente que analisa, se você faz um quadro da gratidão, agradecendo por coisas e você não tem nenhuma delas, com o passar do tempo, pode ser que a sua mente aceite aquilo, porque ela aceita tudo como verdade. Mas é mais fácil quando você coloca coisas que você realmente já tem. É mais confortável para a sua mente isso. Então, assim, isso funciona e funciona muito e muito bem. Muito e muito bem. Você coloca coisas que você já possui, você já é grato por aquilo e coloca o que a gente chama do intruso, tá? Ah, então eu devo parar de usar quadro dos sonhos, Fabrício? Não, você pode usar quadro dos sonhos para coisas que, vamos dizer assim, coisas que são, que não são possíveis de você acreditar hoje ainda, sabe? Então, talvez você queira uma coisa, sei lá, só que é uma coisa que, tipo assim, você não consegue trazer aquilo para a realidade, sabe? Você não consegue hoje ser grato por aquilo, mas você coloca em um quadro dos sonhos para a sua mente já ir se acostumando, visualizando aquilo, tá? Funciona muito bem. Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu queira um carro, sei lá, vou colocar aqui um carro que seja não... Vamos dizer que um Honda Civic, tá? Que é um carro que é um bom carro, mas não é um carro, né? Para a maioria das pessoas, não é um carro, vamos dizer assim, impossível de conquistar, né? Vamos supor que você queira inicialmente esse Honda Civic, tá? Então você coloca esse Honda Civic aí no quadro da gratidão. E no quadro dos sonhos, vamos supor que aí você queira ter um Porsche não sei o que lá, né? Só que o Porsche não sei o que lá, pô, para eu acreditar que tem o Porsche hoje, talvez não seja possível. Então você coloca no quadro dos sonhos. Fez sentido? Espero que tenha feito sentido e eu espero sinceramente que você aplique isso, tá? Funciona e funciona muito bem. Acredite em mim. Funciona e funciona muito bem. Já fiz com N outras coisas, assim como estou mostrando aqui o relógio. Já fiz para crescer visualizações desse canal que você está vendo aqui e várias outras coisas. Então funciona e funciona muito bem. Como já disse, eu detalhei isso passo a passo no meu guia O Seu Desejo é uma Ordem. O valor normal desse guia é 97 reais, mas você vai poder adquirir durante pouquíssimo tempo por apenas 27 reais. Você pode até dividir esse 27 em 3 vezes, acho que dá 3 de 10 reais, alguma coisa assim. Enfim, e lá tem um passo a passo lógico para você realmente conseguir conquistar algo, né? Conquistar algo que seja importante, algo que seja grandioso. Usando o seu poder mental, presta atenção. Não quer dizer que vai, né? Vai ficar assim o dia inteiro e vai brotar. Você sabe muito bem que não é assim, mas sim, para que as coisas aconteçam primeiro, precisa acontecer na sua mente e nesse guia eu detalho tudo lá. Tem um link aqui, se você já tiver passado algum tempo que esse vídeo foi postado, se você clicar e já tiver um valor normal, adquira que vai valer a pena ainda. Mas se tiver nesse valor aí de 27, aproveite porque vai ser por pouco tempo. Ok? Fez sentido? Deixa um comentário aqui, deixa um like também, o seu like é bem importante. É isso, forte abraço e até o próximo vídeo.